Gente, estamos saindo aqui de Rio Claro, Murilo, motorista aqui da equipe, Vida, Carol, não dá pra ver nada, vai lá amor, e eu, agora são meia noite, a gente tá indo pra São Paulo pra pegar o avião lá, e é isso, tô bem ainda, depois eu mostro em lá. A gente tá vivo, né, se achar a câmera, a gente tá muito feliz, né, pra viajar aí, né, que a gente não morra, né? Ai, credo, Murilo, não brinco isso. Não, mas se morrer, não vai sentir, cara, se morrer, entendeu? Ai, Murilo, corta isso, viu? Se morrer, não vai sentir. Ah, vamos pra próxima, vira aqui pra trás. Então, agora a gente vai pra São Paulo, então, não tem muito mais o que mostrar, chegando no aeroporto, a gente volta de novo. Ó, gente, chegamos aqui no posto, como chama esse posto? É, grau 56. Ó, o Murilo pegou uma sopinha. Aqui é Nova York, posto Nova York. Peguei uma sopinha. Carol também pegou uma sopinha. O namorado pegou uma coisa bem saudável. Tem gordura. Eu também peguei uma sopinha. E eu tô com a cara de cabada. E agora a gente vai comer, porque chegar lá no aeroporto sem comer nada vai ser ruim. Então... É ruim, né? Até. Acabou de chegar no... Como chama isso aqui? Vida! Vida! No estacionamento. É. Daí... Daí nada. A gente tá esperando a van. Ai, a van chegou. E agora a gente vai pegar as coisas pra ir pro aeroporto. Vai, Murilo. É, a gente vai pegar pra ir pro aeroporto. E isso aí, da hora. Então vamos. Ah lá, vem cá, vocês quatro. Fundão, gente. Gente, é turma do fundão. Os tênis aí, não vem pra cara dos tênis. Ai, meu Deus. Ai, só mais quatro? É. É tudo nosso. É tudo nosso. Amor, chegando lá, já foi no mundo. Carol, qual a sua expectativa? Oscar. Murilo, qual a sua expectativa? Fala, lá. Fala, foi um motorista. Fala. Qual a sua expectativa, Vida? Ai, meu Deus. Dormi. Não morrer no avião. Ai, estamos indo. É isso aí, expectativa alta aí pra nós, apetureiros. Vocês são tudo novatos, né? Ah, é? Já foi muitos anos, né? É, sei que tá passando o mal que eu sei a partir do ano. É? Expectativa baixa, entendeu? Pra que se for uma merda, você não se frustre. É, não se frustrar. Ah, mas é barra. Quase, né? Quase uma merda, viagem assim. Não, vai ser muito bom. Se acontecer alguma coisa, eu vou menos farei a experiência. É? É. Nossa, se o avião forne um saquinho, eu tô fudido. É, mas não. É, mas é uma regra do Moza, mas é menos. Ai, morreu. É, acho que é pra gente parar de gravar. Tchau. Dá um beijinho. O Murilo e a terra na mala. Chegamos no aeroporto. Agora a gente vai tomar o chá de cadeira, porque agora são mais ou menos umas 3 e meia e o voo só é às 8. Então a gente chegou só um pouquinho cedo. Então, vamos andar. Chacinho. Agora a gente tá aqui na fila, despachando as malas. A gente já fez o check-in e só esperar de novo pra gente pegar o avião. E acho que é isso só. E eu ainda não dormi. Varei a noite. O dia, né? Tô com essa cara linda. Então eu vou despachar as malas e depois eu mostro pra vocês quando for pegar o avião e tudo mais. Tá sujinho. Até. E aí, Lucas, não fez o que você falou. Olá, rapaz, gente. Chegamos já, fizemos o que que a gente fez? A gente tá no free shop, já passando. Tem tempo que os novos tem que passar pra não entrar no avião. Só tava esperando agora entrar no avião. Enquanto tá o tempo, a gente tá aqui, geletando no free shop. Geletando no free shop, sim. Vamos rodar. Já viu o negócio da marca. Beleza. já são 15 para as 8 a gente vai entrar agora para entrar no avião, vamos lá, é embarcamos entramos, agora vamos entrar no avião, é uma mulher que pilota, gente é uma mulher que ela não é barbeira vamos comer Não, 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 não. Eu tô com vergonha de filmar, mas tudo bem. Tá com medo? Também não, né? Quer aparecer? Mas eu fui meu bem. Eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer. O que é isso? Chegamos, mas tudo bem? Tudo bom? Não foi nada de muito assustador, não teve nada de muito ruim, agora a gente vai só pegar a bagagem Pra gente poder dar uma volta, porque a gente tem que esperar mais ou menos até duas horas pra dar a entrada no hotel E é isso, sobrevivemos A gente acabou de pegar um táxi, agora a gente tá indo na rua Augustina pra trocar o dinheiro por pesos e depois ir dar o check-in no hotel A gente não sabe ouvir falar espanhol, não sabe entender espanhol, já demos foto Agora erramos o lugar onde a gente vai ficar E estamos aqui, estamos achando o lugar E agora? Vai Espera aí Mas tem que ter alguma coisa Você quer descer lá? Você quer descer lá? Vamos lá Vamos lá Vamos Vamos todos Todos Nossa Todo mundo super feliz Vamos andar arquivagem Nossa gente É o TR né Murilo? Não tem TR Menos um Menos um Não Menos um é pra lá Nossa cara Queria elevador Falar pra você Falar amigão, chegando lá não tem nada É Essa aqui Nossa cara Fala assim, escuta No 16 não tem o D Abriu um cara diferente lá Será que ele não tava limpando o apartamento não? Não Não né? Fala amor Só vez Tentar entender Fala com a pessoa Anda comigo Ai que tontura Eu que abro a porta aquele tranco e anda comigo Bom gente, vamos tentar resolver Fala Conseguimos Olha Ah, entramos Entramos Deixa eu fazer xixi Vida Olha Que vista maravilhosa Só que não Não vai tirar Não Não Vai enredar Vamos ver Olha Que lugar mais bonitinho É 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 O banheiro é só aqui em cima? Ok Olha o banheiro O banheiro é só aqui em cima? O banheiro É Vocês vão dormir juntos mesmo Não Ai gente Chegamos Ai A bunda não é cara Um braço já deu Olha gente Nosso primeiro prato no Chile Olha Vamos brindar Olha galera Primeiro prato no Chile Dois ovos fritos Bife Cebola E batata frita É um suco Tá bom Come aí E suco de acaxi Alguma coisa assim Bom Bora Então Fala a realidade Fala que é uma porcaria O Chile é muito igual o São Paulo É uma muvuca Um monte de gente falando tudo engraçado É pior que o xingue Que graça tudo velho Nossa O negócio é de doido Tenso O negócio é doido Expectativa tá Viu? Eu vim com expectativa zero e continuo com ela Total Mas vale a pena vai Então isso por hoje Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro dia de aventura Continue assistindo os vídeos Se inscreva no canal Um super beijo Halo Tchau Tchau Tchau